Música Gente, estou aqui na Cidade Colorida, o shopping da Bahia está incrível Eu voltei a ser criança toda pintada, pintei tudo que vocês imaginarem Aqui pintei árvore, pintei lavadora, seda, pintei casinha E você pode trazer as suas crianças para pintar o set aqui com a gente, tá bom? Um beijo! Música